Terça-feira cheia no mundo da bola. Técnico Fernando Diniz perto de ser anunciado como treinador interino da seleção brasileira. Meia Luan sofre agressão de torcedores do Corinthians. Palmeirenses protestam na sede da CBF contra a arbitragem. E o Wilson Senemi reconhece erro de juiz da partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Além disso, tem também a chegada da seleção brasileira feminina na Austrália. Haja assunto. Então faz o seguinte, curte esse vídeo e fica com a gente. O Toque Rápido está começando. O técnico Fernando Diniz foi o escolhido pela CBF para atuar como treinador interino, enquanto o Carlo Ancelotti não assume de vez a seleção brasileira. O treinador do Fluminense vai conciliar os trabalhos, ou seja, vai atuar no clube enquanto também atua na seleção nacional. A previsão é que Diniz já assuma o novo cargo a partir de setembro, com o início das eliminatórias sul-americanas. Mais um caso policial envolvendo o futebol brasileiro. Nessa madrugada, o Meia Luan foi agredido por homens identificados como torcedores do Corinthians, enquanto passava um tempo em um motel na cidade de São Paulo. Na oportunidade, além da física, Luan também recebeu ameaças. A polícia agora investiga o caso. O Corinthians já se manifestou, prestou apoio ao jogador e condenou os atos. Um grupo de torcedores do Palmeiras protestou nesta terça-feira em frente à sede da CBF no Rio de Janeiro. Nas faixas, dizeres como A arbitragem do Brasil é uma vargonha, fazendo relação ao mau uso do sistema de vídeo. O protesto acontece depois do empate no final de semana pelo Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Atlético Paranaense por 2x2, com mais uma polêmica de arbitragem. Ainda sobre esse assunto, o Wilson Seneme, que é presidente da comissão de arbitragem da CBF, confirmou nesta terça-feira que houve um erro por parte do juiz de campo da partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense, Jean-Pierre Gonçalves, ao não expulsar o zagueiro Zé Ivaldo por falta cometida em Hendrick dentro da área. Nós vemos sim que o jogador do Atlético Paranaense põe com o cotovelo o braço flexionado, ele joga realmente um movimento adicional contra a cabeça do atacante do Palmeiras e para nós deveria sim ter sido considerada essa ação como um cartão vermelho. A seleção brasileira feminina já está em solo australiano. O time desembarcou nesta terça-feira em Gold Coast, na Austrália, onde vai ficar pelas próximas duas semanas. O período prevê um tempo de adaptação ao fuso horário local e também de treinamentos. Vale lembrar que a estreia da seleção na Copa do Mundo de 2023 é dia 24, diante do Panamá. E hoje começam as quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo dessa fase do mata-mata é entre Bahia e Grêmio. Os tricolores se encaram na Arena Fontenova, às 9 horas da noite. O Toque Rápido fica por aqui em placar.com.br e você tem acesso a essas e outras notícias. Não esquece de se inscrever no YouTube oficial da Placar e também de seguir a gente em todas as redes sociais. Tchau, tchau!